Pelo texto, as pessoas com deficiência visual vão poder contar com pelo menos um terminal nas agências bancárias ou redes de autoatendimento que tenha sistema de comunicação por voz e teclas em braile. Elas também deverão receber em casa extratos da conta em braile. Se não houver recurso para ser votado em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. É um projeto que nós entendemos que tem um alcance social muito grande. Os senadores aprovaram também a realização de uma audiência pública no dia 25 de junho para o lançamento do documentário Em Busca da Verdade, uma produção da TV Senado baseada no trabalho da Comissão da Verdade, que investigou os crimes contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Foi o único canal de televisão que produziu um documentário completo sobre o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade e eu assisti o documentário. Vale a pena, se pudesse fazer com que toda a sociedade brasileira assistisse a esse documentário, um documentário fundamentado no trabalho, no levantamento, nas pesquisas, nos depoimentos da Comissão Nacional da Verdade, que reflete exatamente o que aconteceu nos anos da ditadura civil militar no país. Outro assunto mobilizou os senadores, o fator previdenciário. Eles pediram à presidente Dilma mais uma vez para não vetar a alternativa ao fator aprovada pelo Congresso e questionaram o prejuízo de 3 trilhões de reais para a Previdência previsto pelo ministro da pasta, Carlos Gabas. Os números absurdos e irresponsáveis colocados na imprensa é caso de polícia. É caso de polícia dizer que esse projetinho, que vai beneficiar uma parcela que fica ali entre dois e três salários mínimos, vai trazer um gasto de 3,2 trilhões. Isso é caso de polícia, tinha que abrir um processo contra quem deu esse número. Não chega os dados oficiais que nós temos a um bilhão por ano.